Quando a sorte parece que ficou distante A esperança é a última que morre Quando você acorda na beira da morte Pensando naquilo que deixou de fazer No piscar de olhos pode te trazer Um forte motivo pra sobreviver Lá que os corrompidos faz você sofrer Mas o que adianta você remoer Sua mente frita quando você busca Uma solução para essa luta O afeto se escondeu, não há o que fazer É deixar que o tempo possa resolver Mas vamos adiante, pra que parar por isso? Não pare de cumprir o seu compromisso O paraíso não é aqui Conheço que o mundo já mostrou pra mim Lágrimas estorrem no meu rosto Mas mesmo assim eu tenho que sorrir O paraíso não é aqui O paraíso não é aqui Mas mesmo assim eu tenho que sorrir Quando a sorte parece que ficou distante A esperança é a última que morre Quando você acorda na beira da morte Pensando naquilo que deixou de fazer No piscar de olhos pode te trazer Lágrimas estorrem no meu rosto O paraíso não é aqui 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 Lágrimas escorrem no meu rosto Mas mesmo assim eu tenho que sorrir O paraíso não é aqui Foi o que o mundo já mostrou pra mim Lágrimas escorrem no meu rosto Mas mesmo assim eu tenho que sorrir